Música O iluminismo foi um movimento que aconteceu no século XVII e XVIII na Europa e que influenciou com suas ideias rebeliões no mundo inteiro. Na América Portuguesa não foi diferente. Esse é o tema da aula de hoje. Então pessoal, como eu já tinha colocado antes, hoje nós vamos falar sobre as rebeliões na América Portuguesa. E eu peço que vocês observem junto comigo esse quadro que eu preparei para vocês. Vamos lá? Bom, nós temos aqui o iluminismo como a ideia principal. O iluminismo é o movimento que vai ditar as ideias que vão influenciar esses movimentos. E nós temos então os dois momentos históricos que vão falar sobre essas questões. Primeiro, a Revolução Americana, 1776, que fala sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Lembrando a vocês que os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra. E a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 e que foi um movimento que acabou com o absolutismo monárquico na França. Esses movimentos serão influenciados pelas ideias iluministas. No Brasil, e esse é o tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, a Conjuração do Rio de Janeiro em 1794, a Inconfidência Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates em 1798, e a Revolução Pernambucana em 1817. Bom, pessoal, agora que eu já falei para vocês quais são os movimentos, as rebeliões que nós vamos estudar nessa aula, eu gostaria que vocês observassem nesse mapa a localização de cada rebelião. Então, nós temos na cidade do Rio de Janeiro, a Conjuração do Rio de Janeiro. Observem lá no mapa do Brasil, no estado de Minas Gerais, nós teremos a Inconfidência Mineira. No estado da Bahia, a Inconfidência Baiana, e no estado de Pernambuco, a Revolução Pernambucana. Vamos começar pela Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789. Ela aconteceu no estado das Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto. E a causa desse movimento foram os impostos que eram cobrados. Então, uma vez que o Brasil era uma colônia de Portugal, repetindo, Portugal era a metrópole do Brasil, existia uma relação entre a metrópole e a colônia, que nós vamos chamar de Pacto Colonial. E esse Pacto Colonial determinava que a colônia deveria cumprir diversas obrigações em relação à sua metrópole. Uma dessas obrigações era pagar altos impostos. Uma outra obrigação era que não poderia haver concorrência entre a colônia e a metrópole. Em outras palavras, a colônia, ou seja, o Brasil, ele não poderia produzir produtos que fizessem concorrência à sua metrópole em Portugal. Levando em consideração a questão do Pacto Colonial, o Brasil estava preso, o Brasil enquanto colônia estava preso a essas obrigações, a elite brasileira estava cada vez mais insatisfeita em relação a essas obrigações, a essas contribuições ao pagamento de pesados impostos. No caso da Inconfidência Mineira, que é o que nós vamos tratar agora, a elite dessa região de Vila Rica, porque a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, em Vila Rica, hoje ouro preto, atual ouro preto, essa elite estava muito insatisfeita porque ela tinha que pagar grandes impostos à metrópole. Em função dos pesados tributos que a colônia deveria pagar à sua metrópole, algumas pessoas, em especial a elite, resolveu se organizar para criar uma rebelião e proclamar uma república no Brasil. Bom, eu quero que vocês acompanhem agora comigo esse quadro que eu preparei para vocês, que traz algumas informações importantes sobre a Inconfidência Mineira. Observe, principais objetivos da Inconfidência Mineira, reparem que eu coloquei alguns pontos em vermelho, são pontos que são relevantes para a gente entender a Inconfidência Mineira. Primeiro, é importante observar que é uma rebelião separatista, o que é uma rebelião separatista? Eles pretendiam tornar o Brasil independente de Portugal, o Brasil deixaria de ser uma colônia de Portugal, então, com a adoção de um sistema republicano. Outro aspecto importante seria o apoio à industrialização. Por quê? Porque, como eu coloquei para vocês, o Pacto Colonial impedia que o Brasil desenvolvesse uma indústria, porque não havia possibilidade de concorrência com a metrópole. Então, eles criam o apoio, eles desejam o apoio à industrialização. Outro aspecto muito importante da Inconfidência Mineira é que eles não se definiram em relação à escravidão. Observem bem que eu coloquei em vermelho aqui no quadro para vocês. Esse aspecto é muito importante porque, embora ele tenha a influência das ideias iluministas, ainda assim a escravidão deveria ser mantida. Por que isso? Porque a Inconfidência Mineira, ela é organizada, ela tem na sua base a elite local. E não era do interesse da elite local acabar com a escravidão. Outro aspecto que é muito forte e que a gente, sempre que a gente pensa na Inconfidência Mineira, a gente pensa na figura de Tiradentes. Tiradentes, eu coloquei para vocês aqui algumas imagens de Tiradentes, para que vocês possam conhecer melhor quem foi Tiradentes. E por que que Tiradentes ficou tão famoso? Ele vai ficar famoso, primeiro, porque lá na frente, somente no Brasil, na Proclamação da República, é que ele vai ser resgatado enquanto herói nacional. Ele é uma figura também que é muito importante e irrelevante, porque com o fim da Inconfidência Mineira, porque um dos participantes vai trair o movimento e os seus integrantes serão presos, o único que vai pegar a pena capital, ou seja, ele vai ser condenado à morte e ele vai ser enforcado aqui na corte no Rio de Janeiro. Outro movimento também importante do período foi a Conjuração do Rio de Janeiro em 1794. A Conjuração do Rio de Janeiro, ela não teve um resultado, ela não chegou a se concretizar de fato, ela não foi tão longe como os outros movimentos. No entanto, eu achei importante trazer para vocês esse movimento que aconteceu na corte, porque ele mostra bem o quanto era preocupante para o governo, para a monarquia, qualquer movimento que falasse sobre essas ideias iluministas. E é o caso da Conjuração do Rio de Janeiro. Observem bem no quadro que eu preparei para vocês, e eu coloquei em vermelho, que eles foram culpados por defender ideias detestáveis e perigosas. Eles não levaram de fato a rebelião adiante, não foi de fato uma rebelião de se pegarem armas, mas apenas a possibilidade da defesa de ideias perigosas e que ideias perigosas seriam essas. Eu trouxe para vocês, aqui nós temos Montesquieu, Rousseau e Voltaire. São três filósofos iluministas. Para dar uma ideia para vocês de o que seriam essas ideias perigosas. Então, Montesquieu defendia o equilíbrio, a separação dos poderes, que é o que nós temos no governo republicano. Isso também cabe numa monarquia constitucional. O que é a separação dos poderes? Você acaba com o poder absolutista do monarca. Então, você tem o legislativo, o judiciário e o executivo. A ideia é de que esses três poderes devem se equilibrar e devem controlar um ao outro para que não haja de nenhuma parte um autoritarismo. As ideias de Jean-Jacques Rousseau, que também é um filósofo iluminista, ele vai trabalhar com um conceito de vontade geral, que vai ser o germe, vai ser a ideia, o princípio das democracias modernas. E Voltaire, filósofo iluminista, que defendia a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, não que os outros também não defendessem, mas é uma das falas mais importantes de Voltaire. Ele costumava dizer, posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até o último minuto o seu direito de dizer. Outro movimento também, gente, muito importante, que aconteceu no século XVIII no Brasil, na Colônia, foi a Inconfidência Baiana também chamada de Conjuração dos Alfaiates. Esse movimento, ele é particularmente interessante, porque diferentemente dos que eu apresentei para vocês até agora, a Inconfidência Baiana, ela vai ter um caráter popular. Então, observem comigo também aqui no quadro que eu preparei para vocês. Alguns itens eu coloquei até em vermelho para chamar a atenção. É de caráter popular. Ela defende as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que vocês já viram que foi o slogan da Revolução Francesa, assim como também ela tem como base o movimento de independência americano, dos Estados Unidos, e a rebelião dos escravos das antilhas, que vai dar na independência do Haiti. Defende um governo republicano e popular, democrático, liberdade de comércio, e aí a gente volta à ideia de que o movimento iluminista foi um movimento burguês, ele defende a liberdade econômica, então, isso aqui está bem claro, as ideias do movimento iluminista, liberdade de comércio, e esse sim defende o fim da escravidão e do preconceito contra os negros e mulatos. Então, ele é um movimento popular, você não vai ter só a elite, você vai ter também escravos libertos, pessoas mais simples, profissionais liberais. Esse caráter popular, ele está evidenciado na questão do fim da escravidão, diferentemente da inconfidência mineira, que não abordava essa questão. E, por último, porém não menos importante, nós temos a Revolução Pernambucana em 1817, que também vai ser um movimento que vai decretar um novo governo, um governo republicano, que vai pedir a liberdade de imprensa, igualdade entre os cidadãos, garantia da propriedade privada, inclusive dos escravos. E aí, mantém de novo a escravidão. E observem bem, os escravos, eles são considerados uma propriedade privada. Esse também é um outro aspecto das ideias iluministas, que é a defesa da propriedade privada. Embora a escravidão aqui seja mantida como uma propriedade privada, porque o escravo era algo que poderia, era alguém que era considerado um objeto de compra e venda, ele poderia ser comprado ou vendido. Pessoal, hoje a gente pôde, juntos, entender melhor os movimentos separatistas, ou seja, as rebeliões que aconteceram no Brasil Colônia, na América Portuguesa. É importante levar em consideração a influência do movimento iluminista, em especial, através do movimento de independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. E observar também, que durante todos esses movimentos, aqueles que eram das camadas populares, que participaram desses movimentos, tiveram as penas mais severas. Resultado de um processo da elite, onde as massas ainda tiveram que pagar o preço por um Brasil independente. Ficamos agora por aqui. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. e até a próxima aula. E aí